CDs autorizados, a potência é aqui Lá na casa onde eu moro, tem uma casa de lado E lá mora uma menina, por quem estou apaixonado E na cerca da divisa, tudo está muito fechado Pois o pé de trepadeira, enrolou pra todo lado E na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora, por cima da cerca E na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora, por cima da cerca Chaves e Reis Dos Pés CDs autorizados, a potência é aqui Quando estamos lá na cerca, eu de carrega de lá Ela estica o pescoço e me beija sem parar O pai dela não aceita, não dá seu consentimento Diz que ela é muito jovem, pra pensar em casamento E na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora, por cima da cerca E na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora, por cima da cerca Já está fazendo um ano que eu sou namorado dela Ainda não tive chance Ainda não tive chance De dar um abraço nela Só do pescoço pra cima É que a gente namora, por cima da cerca É que a gente está se vendo Pois o pé de trepadeira Por cima da cerca A gente namora, por cima da cerca Oh, meu Deus Tá difícil, viu? Mas eu ainda chego lá Charles e Fanchos Dos Pés CDs autorizados A potência é aqui Charles e Fanchos Dos Pés Eu não descanso bem durante o sono Não consigo mais dormir E onde quer que eu vá, em qualquer lugar Elas estão a me seguir E não descanso bem durante o sono Que não consigo mais dormir E onde quer que eu vá, em qualquer lugar Elas estão a me seguir São sete garotas Me paquerando o dia inteiro Seja no trabalho No carro ou no banheiro As sete garotas Tremenda confusão Oh, 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 oh Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou São como vampiras e uma vida de terror Elas querem o meu coração, mas isso eu não dou Chaves e Anjos Doce Verdes Mas eu já tenho uma pequena que eu vou te contar Ela é mesmo uma história com ela que eu quero ficar Mas eu já tenho uma pequena que eu vou te contar E ela é mesmo uma história com ela que eu quero ficar Mas a minha dor morre de ciúme Quando sente em mim o cheiro de outro perfume E ela chora e diz que vai embora O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.civos. Cidis autorizados A potência é aqui Mas eu só quero o seu carinho e o seu amor E o seu amor, e o seu amor Mas eu só quero o seu sangue e o seu calor E o seu calor, e o seu calor Eu sou como um vampiro numa vida de terror Não quero mais saber de ninguém, só quero meu amor Não quero mais saber de ninguém, só quero meu amor CD's autorizados, a potência é aqui! Aô, meu povo, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Sabe dizer antes, dos fernas Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Tuas mulheres é pouco, a docinha é muito mais Seja loira ou morena, pobre ou rica, tanto faz Mas também se for sincera, uma também não é pouco Uma mulher carinhosa, deixa o povo que é homem louco Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Oh, meu povo, bicho bom é mulher O homem tem que ser forte, valente e destemido Tem que enfrentar a morte, cara a cara se preciso Se o negócio for mulher Se o negócio for mulher, seja na hora que for Tem que tratar com carinho, com jeitinho e muito amor Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Já fui picado de copo, escorpião e caranguejo Tenho veneno no sangue, para tudo eu tenho jeito Meu corpo é vacinado, contra qualquer ferimento Mas brigada de mulher, confesso que eu não aguento Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom é mulher Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer Charles e filhos, dos ferros Oh meu bem, a vida tá bagunçada, hein Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor está bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar E vazar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar A conviver com esse amor Oh meu porco Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar A conviver com esse amor Oh meu porco Oh meu porco É Charles e randes dos fés Se bora no forró Tá bonito, tá bonito Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Vou viver a minha vida Só não quero é voltar É bom viver com esse amor Só não quero é voltar É bom viver com esse amor Oh meu porco Chaves errantes, dos ferrões Eita gato, dona! Opa! Chaves errantes, dos ferrões Cadê meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava num abor Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava num abor Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Perdi minha menina, perdi minha paixão Loucura proibida, dona do meu coração Um gato na sortina, me deixou na solidão Garota, gente fina, o gato passou a mão Quem levou meu amor, foi um gato de dois pés Mas ele se ferrou, mexendo com minha mulher Eu sou um terror, e ele vai pedir socorro Quando sentir a força do dedo, meu cachorro Cadê meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava num abor Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava num abor Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava num abor Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava num abor Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Perdi minha menina, perdi minha paixão Loucura proibida, dona do meu coração Um gato na surdina, me deixou na solidão Garota, gente fina, o gato passou a mão Quem levou meu amor foi um gato de dois pés Mas ele se ferrou, mexendo com minha mulher Eu sou um terror, e ele vai pedir socorro Quando sentir a força do dentro do meu cachorro Cadê meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava num abor Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava num abor Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava num abor Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê meu amor que tava aqui? Sei, não acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que ele Sai pra lá, gato dona! Opa! Por favor, a Charles, que essa é boa demais! Você é a coisa mais linda que pude encontrar Você é o meu paraíso gostoso, te ama Você é o meu mundo, é meu sonho Você é a mais bela flor Você é minha paixão, é teu amor Você é a luz que brilha, é o sol da manhã Você tem o cheiro da rosa, o sabor da massa Você que não sai do meu peito Você me pegou de jeito Você é meu doce mel, um pedaço do céu Onde eu for, te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão, meu xodó Onde eu for, te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão, meu xodó Onde eu for, te levo no meu coração Você é a razão, meu xodó Onde eu for, te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão, meu xodó Onde eu for, te levo no meu coração Eu tô querendo, querendo de novo Polenhar no fogo da sua paixão Eu tô querendo te morder todinha Te deixar louquinha, cheia de emoção Eu tô querendo, querendo teu coro Querendo teus beijos, quero teu abraço Eu tô querendo ouvir da tua boca Tua voz rouca, delirar no amasso Nesse agarragar, nesse pega-pega A gente faz amor, a gente se entrega Nesse gruta, gruta, nesse remelexo A gente faz amor, a gente se revirar no amasso Nesse agarragar, nesse pega-pega A gente faz amor, a gente se entrega Nesse gruta, gruta, nesse remelexo A gente faz amor, a gente se revirar no amasso Oh, no carro Simbora, Simbora, Simbora Sabe nesse bruxo Eu tô querendo, querendo de novo Polenhar no fogo da sua paixão Eu tô querendo te morder todinha Te deixar louquinha, cheia de emoção Eu tô querendo, querendo teu coro Querendo teus beijos, quero teu abraço Eu tô querendo ouvir da tua boca Tua voz rouca, delirar no amasso Nesse agarragar, nesse pega-pega A gente faz amor, a gente se entrega Nesse gruta, gruta, nesse remelexo A gente faz amor, a gente se revirar no amasso Nesse agarragar, nesse pega-pega A gente faz amor, a gente se entrega Nesse gruta, gruta, nesse remelexo A gente faz amor, a gente se revirar no amasso Eu tô querendo, querendo teu coro Eu tô querendo, querendo teu coro Querendo teus beijos, quero teu abraço Eu tô querendo ouvir da tua boca Tua voz rouca, delirar no amasso Nesse agarragar, nesse pega-pega A gente faz amor, a gente se entrega Nesse gruta, gruta, nesse remelexo A gente faz amor, a gente se revirar no amasso Nesse agarragar, nesse pega-pega A gente faz amor, a gente se entrega Nesse gruta, gruta, nesse remelexo A gente faz amor, a gente se revirar no amasso Lá no barra onde eu moro em frente a casa minha Eu estou apaixonado por uma moreninha Ela é charmosa e me faz gracinha Os pais dela saem e deixam ela sozinha Aí eu chego lá e tô sinal na campainha Entro na porta da sala, vou sair lá na cozinha Pego na mão dela e ela aperta a minha Eu tenho cheiro na vizinha Alô, pois o avô é dar um cheiro na vizinha Se bora, se bora Charles e Reis, dos Reis Eu fui numa festa na casa da Mariquinha O forró tava animado, dancei a noite inteirinha Tava um zé da canga, mas a velha girou Minas que virina, chique, chique, Gabriela e Chiquinha Ela sorriu pra mim e deu uma piscadinha E logo me convidou pra dar uma dançadinha Eu agarrei com ela a noite inteirinha Eu tô com dona dela e ela tá com a maminha Oh, dei um cheiro na vizinha Oh, dei um cheiro na vizinha Eu dei um cheiro na vizinha Oh, dei um cheiro na vizinha Que cheiro bom é o da minha vizinha Oh, dei um cheiro na vizinha Eu dei um cheiro na vizinha Oh, dei um cheiro na vizinha Hum, minha vizinha Oh, deu o cheiro na vizinha, meu carro encheu o cheiro na vizinha Oh, deu o cheiro na vizinha, que cheiro bom é o da minha vizinha Oh, deu o cheiro na vizinha, eu dei o cheiro na vizinha Oh, deu o cheiro na vizinha Ribas, ribas, dois pra lá, dois pra cá Chaves e Rantes, doze férias Opa! É Charles e Rantes nos espera Sertanejo do forró pra você Essa é boa demais Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume, o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Vou por aí Pra onde? Pra quem sorri? Em cada vez que não aumenta a minha solidão O meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí E ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí E ela vem aí Noite fria, madrugada Vou por aí Vou por aí Vou por aí Simó 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 Charles e Rantes nos espera Precurtindo Precurtindo Procurando outra emoção Procurando outra emoção E ela vem aí E ela vem aí Ela vem aí E ela vem aí Saudade rasgando o peito Pra onde? Oh, oh, oh Oh, oh, oh O morro de amor por ela e ela vem aí E ela vem aí E ela vem aí E ela vem aí A madrugada vou por aí Vou por aí Vou por aí Pra onde ir? Chaves e bandidos Dos verdes Chaves e bandidos Dos verdes Não sei porquê Resisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao seu lado eu sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo Com quem andas, aonde vas Mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo o seu abraço Subornando meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando Só assim são bons amigos Por todas as vezes me dá raiva de querer Em confortar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos culpaces Nós dois somos culpados No mesmo instante que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E só assim que eu perdoo teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver E outros passos tu resolve tuas crise Em outras bocas não consigo te esquecer Já não existe nem o que você me faz Já não existe nem o que você me faz 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 Eu sou a composição do meu nascimento Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira é o moral de Tocantins Eventual estudo de uma conjura vida Vai ver o amigo do Oliveira, meu patrão Chegou o fim de semana Eu quero é curtição A galera tudo louca pra curtir meu pancadão Chegou o fim de semana Eu quero é curtição A galera tudo louca pra curtir meu porrozão Avisa pra galera Pra levantar poeira Vamos dançar forró E cair na bagaceira Avisa pra galera Pra levantar poeira Vamos dançar forró E cair na bagaceira Tem golpe de semana Vê o fim do Oliveira E cair na bagaceira E cair na bagaceira E cair na bagaceira Que me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem E quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Junto Você é a dama e O vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver felizes Em um jardim de flores E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de ti Alô meu padrão Alô Vilmar Ferreira É o potência do Tocantins Esse é o divulgador morado Chama na bota A galera dos paredões A galera dos paredões Bota pra correr Coloca a tela no meu cavalo E com o meu gibão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo o meu caminho Com o meu gibão de couro Tudo cheio de E no outro dia Eu acorde Com o cantar do galo Já celeiro meu cavalo Pra uma solta de meu vinho Quando amanhece o dia A lenda estava lotada Com o grito da mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota A galera dos paredões Na vaquejada É friseiro Mulher pra gente dançar Tem lourinha e ruvinha Morena pra namorar Balançando o rabetão O vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulherada O mexe, 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 mexe O rabetão O mexe, mexe Vai quebrando até o chão Hoje tem vaquejada Hoje tem paredão Vão mexer rápido Com o vaqueiro É só a explicação As minas, filhos Meu cavalo, o aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Alô, meu patrão E uma torreira de mudações É só o tempo O moralo dos paredões Eu já lavei o meu pão E liguei o meu paredão No meu chão Vai quebrando até o chão Já coloquei a tela O meu cavalo, o aladão Preparei o meu remoto Dentro do meu caminhão Me acompanhei a bebida Com o riqueiro Com a mulherada Com o churrasco E o vaqueiro Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada Com o churrasco E o maqueiro É só a explicação As minas, filhos Meu cavalo, o aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Hoje tem vaquejada Hoje tem varedão No churrasco E o maqueiro É só a explicação As minas, filhos Meu cavalo, o aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Alô, meu patrão Vem para o paredão Que vazão chegada Estourou, papai Essa é a major que vai trancar Nos seus paredões Alô, viu uma ferreira Eu morava em um cantinho Estourou, papai Eu morava na cidade Mantei lá do interior Lá conheci uma morena Que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa Com o cabelo cacheado Gosta de vaquejada E eu também escorregado Usa o chapéu do estilo O estilo é diferente Gosta de vaqueiro De capazinho quente Usa o chapéu do pino Seu estilo é diferente Gosta de vaqueiro De capazinho quente O nome dela é Rosilene Mostra bonita e caprichada É de família humilde Que costuma vaquejada O nome dela é Rosilene Mostra bonita e caprichada É de família humilde Que costuma vaquejada E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro O rolosos delitos Te quero na pegada E essa é do Vilmar Ferreira O potista do Tocantins Não fiz que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Da minha família E Tocantins Agora estou de volta Da minha família E Tocantins Eu não sei o porquê Se for eu ter querer E você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida Me deixou Me deixou Sem sair Eu não sei o porquê Se for eu ter querer E você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu ter querer E você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Alô, nação, porrozeira Porrozão da Início Dias Repertório de pegada Porquê o Véio Itaon Grande composição Meu grande parceiro E o Mar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Tove E me mexeu Eu sou o porquê Porrozão da Início Dias Repertório de pegada O Véio Itaon Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família E mora no Tocantins Despedi de minha família E mora no Tocantins Está gravado na memória Não errei a suja mais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Alô, sofrido, aqui o show O Rosão da Início Dias Repertório de pegada Porquê o Véio Itaon Estúdio vai ser o top E uma feira O potência do Tocantins Pensa na lavada de swing, boi Aumenta o som aí Simbora! Oh Fabiana No meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Quando estou com você Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Igual estou com você Oh Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor Já falei que... Moleque de padrões A partida é de bem E essa é a composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Olha os moleques chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão difícil assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Tá gravado na memória Não isso é tu jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei Mas não foi tão difícil assim Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins Minha família em Tocantins Minha família em Tocantins E até a próxima E até a próxima